O que é o ministro da Fazenda? A conversa, antes de uma entrevista na televisão, foi assistida e gravada através de uma antena parabólica. De Brasília, Carlos Chagas tem outras informações. O presidente pode anunciar amanhã o nome do novo ministro. Pedro Malan, Beni Veras, Edmar Baixa e Pércio Arida são os nomes cotados. Mas Itamar é capaz de surpreender. E Rubem Recupero desagradou. O presidente da república, o candidato Fernando Henrique Cardoso, os empresários, os tecnocratas e os sindicalistas. O presidente Itamar Franco fará um pronunciamento amanhã e pode então anunciar a demissão do ministro. Na segunda-feira é a vez de Recupero dar entrevista coletiva para explicar a conversa. Antes da entrevista, feira à noite, o ministro e os jornalistas conversaram por cerca de meia hora. O que eles conversaram está gravado em muitas residências em todo o Brasil. A gravação foi distribuída hoje aos repórteres por assessores do PT em São Paulo. Abriu-se então uma crise no governo. Chagas, qual é o tamanho dessa crise, hein? O tamanho parece ser enorme. Márcia, a crise é muito grande. A crise é grave. O ministro Rubem Recupero telefonou hoje de manhã para o presidente Itamar Franco, pedindo demissão. De tarde, ele encaminhou ao presidente uma carta. A demissão foi aceita. O presidente tinha um encontro marcado para hoje à tarde com o Rubem Recupero, mas o encontro foi cancelado. Itamar comentou, ao tomar conhecimento do diálogo entre Rubem Recupero e o jornalista da Globo, comentou, entre aspas, esse é outro homem. Eu jamais ouvi dele expressões como essas. Recupero conseguiu desagradar todo mundo. Começou pelo presidente, dizendo que o governo precisava muito mais dele, Recupero, do que ele do governo. Desagradou Fernando Henrique Cardoso ao dizer que inúmeras pessoas escreviam para ele Recupero, dizendo que votariam em Fernando Henrique por causa dele, Recupero. E disse mais, que o problema ficaria com Fernando Henrique se não o convidasse a ele, Recupero, para continuar no ministério. Desagradou também os empresários, dizendo que são todos bandidos. Desagradou os tecnocratas, acentuando que no IBGE quem manda é o PT. E finalmente, desagradou os sindicalistas, anunciando que pode mandar a polícia atrás dos grevistas. Pois é, Chagas, parece que ele pisou no calo de muita gente. E agora nós vamos ver então o vídeo da entrevista do ministro Recupero com o jornalista Carlos Monforte, da Rede Globo. Nós vamos exibir agora. Ela tem uma qualidade um pouco ruim. As imagens foram captadas por antenas parabólicas que estavam sintonizadas na mesma frequência em que a Embratel gerava imagens de Brasília para a TV Globo em São Paulo. A fita com a gravação foi distribuída hoje pelo comitê do PT de São Paulo. Olha, o banco está preocupado com a poupança ainda. Com o sódio. Ah, mas tem que ser. É, vai dar uma freada grande. Mas eles já estão, em caso de 100% de repassos, um pouquinho mais. Ah, esse negócio vai baixar ainda, que seja no cacete. Vai ter que ir. Tudo está começando a subir de novo? Todo mundo dizia, não estão dizendo que eu só ia fazer medidas duras depois da eleição? É isso. Você pode até perguntar isso, né? Estavam dizendo isso, né? Porque era o Eval 1, o Eval 2, né? Isso não é uma dúvida popular, né? E o... E o... Como mostra a repórter... Dois. A gente já está... Eles estão reclamando que estão 100% recolhidos. Agora, de 20 para 30 é de poupança e negócio da frase, né? Eles andaram fazendo umas manobras, entendeu? Eles andaram com o negócio de CDBs, umas coisas assim. Eles... Eu não estou dizendo aí, mas... Você indaga bem lá no Banco Central, você vai descobrir que tem umas histórias aí. E o PCR, como é que está? Fica esse mesmo índio ou acaba com ele, se uma vez, a cacetada? Não, não, é agora em setembro ele cai, viu? Eu não vou dizer porque eu não quero anunciar, mas eu já sei, a primeira fase da semana do PCR já caiu muito. Mas então, por que falar isso, Paulo? Não, é que... Não dá pra anunciar. Os anos antes não dá pra anunciar agora, senão o pessoal do PT vai dizer que não é isso. Quem sabe a semana que vem, deixa eu prevenir. Mas vai cair, eu sei que vai, porque eu tenho os anos. Mas por que que é sério essa loucura, essa derrapada? Eles fizeram um tremendo erro metodológico. Eles botaram todo o aluguel de uma vez só. Inclusive o aluguel que tinha aumentado antes do período de banho. O pastor, ele fez uma entrevista mostrando isso, né, em São Paulo. Mas é difícil, né, porque se você mexer, se iam dizer que estava manipulando. Há uma tese também, um grupo que diz que o BG, é um covil do PT, né, mas... Um covil do PT. E o grupo era uma subida, né, de novo. É, porque estava vendo aquela suspeita, que... Você sabe, é um pouco preventivo, é um pouco o que eu disse. É uma freada no ônibus, para ver alguma... Quando o motorista, às vezes, não, aí todo mundo, né, para distribuir melhor a coisa, né. Será que precisava? Estava tão... É, mesmo. Havia sinais, né, porque com essa história de IPC-R, até ajuste, o pessoal querendo fazer greve, então você tem que dar uma parcada, né. Eu vou dar outra, o negócio de importação. Isso não é brincadeira, não, hein. Eu vou fazer um troço... Não é importação de carro, é importação de tour, né. Eu tô cheio de reserva, pô, pra mim é ótimo. Porque é o único jeito que você tem de garantir que não vai faltar produto, e que esses caras... Porque, olha só, você tá jogando aí com bandidos. O negócio da gasolina também é um pouco pesquitado, né. Fala que pode baixar o preço, tal. Eu falei pra criar um pouco... Você sabe, todo mundo tá falando de IPC-R, velho. Tô ouvindo, mal, mas tô. Com esse negócio, eu faço um pouco, crio uma diversão. Eu faço essas coisas um pouco por instinto. Quando eu amo uma confusão... Não tenho dúvida, esse país não é racional. Não é financeiro. Nem um pouco. Dou um susto na Petrobras, aproveita pra dar ele cheir mesa pra enfrentar... Tem várias vezes. Se quiser, nesse fim de semana, eu podia ganhar um negócio fantástico, eu posso gravar, mas se quiser alguma coisa... Não sei, eu tô completamente... O que é o que? É o Alexandre? Não, o Fantástico é a Leireide que cuida mais disso. Eu posso até falar com ele falar, porque eu tô disponível. Eu vou ficar aqui o fim de semana inteiro. É, eu vou falar com ele. E eu acho bom, porque se essa bilheta tá fácil, viu, cara. Por causa desse negócio, você percebe, eu tô querendo. Por isso que eu vou ficar no ar, eu tô com tudo. Entre nós, vai parecer prejucioso. Ele precisa mais de mim do que eu dele. Porque eu vou terminar esse negócio. Hoje não tem a menor dúvida. Por isso eu não diria pro professor, mas quando eu terminar esse governo, eu vou estar com tudo isso, se tudo der certo. O problema é se ele explicar, não me condenar. O problema é se ele explicar, não me condenar. É. Você sabe, eu não digo isso, mas a maioria das pessoas que me escrevem, que me preocupam, eu vou votar nele por causa da minha vida. Aliás, ele sabe disso. Eu não diretor dele, eu sou eu. Então é um exemplo pra... O problema é de Globo, foi uma chave. Porque elas, em vez de ter que dar apoio aos 35 a ele, botam o homem no ar, ninguém pode ver não. Agora o PT tá começando, mas não pode, porque ele tá o tempo todo no ar. Ninguém pode ver nada. Não é verdade? Exato. Isso não ocorreu da outra vez. Essa é uma solução, digamos, indireta, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que muita gente vai votar nele por causa do PFL que vai votar pra mim. Bom, acho que não vai dar certo se for assim não. Aí eu vi essa pele de estar, porque o PT está falando aí, que ele é parabólico até. Tudo bem. Tá cheio de ruído. Tá ouvindo ele. Tá. Então eles já pegaram. É. Pouco antes do meio-dia de hoje ficou claro que a demissão de Rubens Recupero seria aceita quando o ministro do Planejamento, Beni Veras, declarou que era insustentável a situação de seu colega e que ele teria que sair do ministério. Beni Veras, de maneira geral cauteloso, não teria feito esse comentário se não tivesse recebido estímulos ou do clima ou então lá de cima. E o ministro Rubens Recupero passou o dia todo hoje aqui em Brasília, em sua residência, sem conversar com os jornalistas. Os jornais, com a transcrição da conversa com o jornalista da Rede Globo no último dia 1º, chegaram cedo na casa do ministro da Fazenda, Rubens Recupero. Na frente da casa, jornalistas passaram o dia acompanhando a movimentação. Só amigos, parentes e assessores puderam entrar na residência, mas todos evitaram conversa com a imprensa. A tensão e a expectativa dominaram as duas reuniões que o ministro manteve pela manhã e à tarde, com seus assessores mais próximos. O ministro não saiu de dentro de casa durante todo o dia. E os assessores, preocupados com o futuro da equipe econômica e com o plano real, passavam sem dar entrevistas. O ministro Rubens Recupero talvez não vá à tradicional missa que frequenta os domingos aqui em Brasília. O motivo é que ele quer escapar dos jornalistas até a próxima segunda-feira, quando vai dar uma entrevista coletiva. O ministro vai falar com vocês na segunda-feira, às 11 horas da manhã, e qualquer outra informação vai ser dada pela presidência da República. E o presidente Itamar Franco deve anunciar amanhã a sua decisão. Ele passou o dia de hoje no Palácio do Jaburu, sua residência oficial, reunido com os auxiliares mais chegados. A movimentação no Palácio do Jaburu, para onde o presidente Itamar Franco se mudou há pouco mais de um mês, foi grande durante todo o dia. Lá dentro, o presidente Itamar Franco manteve reuniões e conversas com seus auxiliares mais próximos. O ministro-chefe da Casa Civil, Henrique Argrives, a secretária particular, Ruth Argrives, e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Mauro Durante, que chegou ao Palácio já no final da tarde. Todos buscavam uma saída para a confusão criada pelo ministro da Fazenda, Rubens Recupero, depois de uma conversa informal com o jornalista, Carlos Monforte, e captada por antenas parabólicas de todo o país. O presidente Itamar Franco ficou chocado com as declarações. Do lado de fora, os jornalistas aguardavam a chegada do ministro Rubens Recupero com o pedido oficial de demissão, que acabou não acontecendo. O presidente Itamar Franco foi aconselhado pelos seus auxiliares mais próximos a fazer a substituição do ministro da Fazenda, Rubens Recupero, rapidamente. Dessa forma, evita-se o desgaste do governo e demonstra que as declarações do ministro da Fazenda são uma posição dele e não do governo do presidente Itamar Franco. Agora à noite, o porta-voz da presidência, jornalista Fernando Costa, disse que o presidente Itamar Franco só vai tomar uma decisão amanhã. O presidente Itamar Franco recebeu um telefonema hoje do ministro Recupero pela manhã, recebeu uma carta do ministro e está analisando a carta. E tranquilamente, somente amanhã, teremos alguma coisa sobre esse episódio. A verdade é que tudo o que o ministro Recupero disse na conversa com o jornalista da Globo não constitui novidade nenhuma. Que ele apoia Fernando Henrique, é claro que apoia. O presidente Itamar Franco também apoia como cidadão. Nem por isso o presidente vai deixar de ser presidente. Mas nós vamos agora à porta da residência do ministro Rubens Recupero, de onde fala o repórter Ricardo Holanda com as últimas novidades. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Chagas. Terminou agora há pouco a última reunião de hoje do ministro da Fazenda, Rubens Recupero, com um grupo de assessores mais próximos dele. As declarações do ministro caíram como uma bomba no governo. O ministro Beni Veras, do Planejamento, que é do PSDB, fez duras críticas a seu colega. Os integrantes da equipe econômica, como o presidente do Banco Central, Pedro Malan, o assessor especial do Ministério da Fazenda, Edmar Baixa, o diretor da área internacional do Banco Central, Gustavo Franco, e o secretário de Política Econômica, Winston Fritz, conversaram hoje por telefone várias vezes, trocando impressões sobre o impacto dessa crise no plano real. Os economistas esperam que o presidente Tamar Franco nomeie logo o novo ministro da Fazenda para evitar o impacto dessa crise sobre o mercado financeiro e a Bolsa de Valores, que reabrem na próxima segunda-feira. Hoje o presidente Tamar Franco conversou por telefone com duas pessoas ligadas ao grupo de juiz de fora. Foram os únicos telefonemas que o presidente deu para fazer consultas. Os telefonemas foram para o embaixador do Brasil, em Portugal, José Aparecido de Oliveira, e para o presidente da Telerge, José de Castro Ferreira. É com você, Chagas. Pois é, Ricardo, teve um outro telefonema do presidente Tamar Franco, que ele não deu, mas recebeu, e por duas vezes, de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique aconselhou o presidente a resolver essa crise o mais rápido possível, ou seja, nomear logo o substituto de Rubem Recupero. Márcia, agora, aqui para nós, essa é uma crise para ninguém botar defeito, hein? É verdade, Chagas. Agora, Chagas, eu me pergunto uma coisa. Até que ponto essa crise, com o povo que já passou por um impeachment de um presidente, pela CPI do orçamento, com tanto anão que saiu pelo ralo, com dinheiro que não voltou, até que ponto essa crise pode ser considerada pela população tão incendiária assim, ou apenas uma marola política? Que eu gostaria de saber o efeito disso junto à população. Márcia, é uma crise que atinge fundamentalmente Brasília, que atinge o governo, o ministério, os políticos, de uma certa forma, mas que até agora, pelo menos, não demonstrou que poderá atingir o povão. Agora, poderá atingir, não há dúvida nenhuma, o eleitor. Poderá ter reflexos na campanha eleitoral. Mas a respeito disso, é bom a gente não apressar, não colocar o carro adiante dos bois. Vamos aguardar as próximas pesquisas. Mas que foi, Márcia? Uma paulada na moleira do governo? Isso foi. Paulada pra ninguém botar defeito, né, Sérgio? Daqui a pouco, você vai ver como foi a reação dos candidatos à conversa do ministro Rubens Recupero. Nós voltamos já. Para o candidato do PMDB, Orestes Coercia, o ministro Recupero fez uma confissão de crime eleitoral. Coercia disse que agora a questão está nas mãos da justiça. Eu acho que a palavra está com a justiça eleitoral, porque o que houve é um crime confessado pelo ministro da Fazenda, um crime confessado, fez com que caísse a máscara do governo, e do candidato do governo, né, que estão cometendo todas as arbitrariedades que nós temos falado a respeito delas. E agora caiu a máscara, porque foi uma confissão íntima do ministro que saiu no ar por uma televisão, uma confissão que demonstra com clareza, a violência com que o governo vem tratando a campanha, apoiando um candidato e oprimindo os outros candidatos. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o episódio demonstra que o governo não leva a sério o eleitor brasileiro. A análise que eu faço é que estão brincando com o sentimento do povo brasileiro. Quando o ministro diz que ele não tem escrúpulo, que esconda aquilo que é ruim, que só mostra aquilo que é bom, ou quando ele diz que agora está mais fácil do que em 89, que ele pode aparecer por fora da campanha, ajudando a campanha, demonstra de forma inequívoca que a ética ainda faz muita falta na política brasileira. Não é possível que nós venhamos a conviver com isso, ou seja, tira apenas o Recupro e fica como está. O candidato a presidente pelo PDT, Leonel Brizola, acha que o episódio com o ministro Recupero tem que ter consequências drásticas. Considero que vem revelar uma situação que já vínhamos denunciando, que era o patrocínio indecoroso do governo à candidatura Fernanda Henrique. Obrigado. 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 Obrigado.